gente disse que tem um mirante pra cá eu acabei não vindo vou correndo lá no mirante te filmar pra vocês, eu não posso falar muito aqui que tem uma música tocando ali ó gente, tem um mirante aqui que a gente sobe pra poder visualizar então daqui em linha reta é uma linha que dá direto na África vamos subir aqui no mirante então pra ver e depois vamos ai, meu Deus que calor gente, calor, calor calor, calor aaaah tá, tem mirante gente, olha que coisa que vista ui gente, aqui é a cabaça belas artes com a galeta palito quem faz aqui em grupo de criança 10, 12 anos elas fazem sensualmente olha, dá pra papapá Larissa eles vão com a papapá Larissa uma pecinha dessa ele é feito na cabaça que graça essas galinhas gente é, galinha feita na cabaça ai, essas galinhas que coisa mais rica a mamãe com os filhinhos a mamãe com os filhinhos gente, olha que graça a mamãe com os filhinhos a mamãe, os paizinhos que coisa mais olha, caiu um pintinho aqui ele tá aprendendo a andar agora que fofo, gente quem que faz o que você falou? isso aí eu pego pra revenda, tá? isso aí atenção tchau pessoal mas esse aqui só eu que faço pessoal, olha olha que coisa mais linda como é que é teu nome? cabaça meu nome é Claudiana Claudiana e o nome da sua banca é? cabaça belas artes cabaça belas artes especialista em cabaça ah, especialista em cabaça que bonitinho eu gosto assim pretinha olha que coisa mais rica tradicional, né? ai não ela é fofa demais essa angolinha olha esse tamponinho pescando, gente gente, olha gente, que coisa mais rica ai eu fiz uma ideia boleira tem utilidade porta e chaves sim, porta e chaves pão de prato porta máscara hoje em dia tudo, né? que linda essa tá quanto? essa tá de 18 tá de 18 e aquela pintadinha ali tá quanto? 15 reais 15 reais tá muito bonitinha só de Lampião usada ah, Luiz Gonzaga é Lampião Luiz Gonzaga é que Lampião usava muito isso é bem tradicional mesmo lembra Lampião mesmo o Luiz Gonzaga o Lampião ele é da onde especificamente? do Itaperuá, Pernambuco ah, do Pernambuco ele também é da cidade de Exu de Pernambuco ah o Luiz Gonzaga mas representa o Nordeste todo o Nordeste, sim as namoradeiras também representam o Nordeste na moradeira o Trio Nordestino vem cá gente olha só eu vou mostrar aqui ó, pra vocês o Trio Nordestino aqui é muito peculiar muito forte e o Forró Pé de Serra o Trio Nordestino tem esse pequeno tem o maior olha que lindo ele é um branco esse pequenininho 30 e 38 maior ele abrange também o Nordeste em si mas aqui na Paraíba ele é muito muito mais forte olha só ela é o que? tem utilidade aqui você pode estar colocando pimenta bolo de pimenta sal vinagrete farinha açúcar é uma infinidade você pode estar colocando essa aqui palito e guardanapo aqui olha que lindo é só apenas palito galinha da Angola o famoso Guiné e aquilo é completo guardanapo sal e palito e os pintinhos em cima exatamente olha que coisa mais rica gente essa aqui também é uma família toda uma família toda mas que coisa mais fofa vamos lá esse aqui é o Lampião Maria Bonita ah Lampião é Maria Bonita é ele é muito forte também Nordeste muito bonita são as amantes das suculentas dos cactos já que graça eu falei pra você acho que eu já falei que eu não tenho casa né sim se fosse falar olha os espelhos gente que bonitos o sisal então eu não tenho nem como levar pra mim porque eu não tenho onde pôr aqui é a linha de cabaça muito bonita essa loja viu bom gente então o vídeo de hoje foi esse nosso passeio aqui da manhã acabou tomando um bom tempão aqui da minha manhã que eu queria fazer outras coisas nem deu tempo acabei não indo então lá nas piscinas naturais lá talvez ainda faça do picãozinho que diz que as águas são mais cristalinas e diz que tem mais peixe não sei ainda se vai dar tempo mas vai ter bastante passeio bonito ainda que eu vou fazer aqui e tem bastante surpresa ainda pra vocês aqui de João Pessoa bom eu deixo um grande abraço aqui do farol então do cabo branco pra vocês e até o próximo vídeo fiquem ligadinhos que ainda tem mais vídeo aqui em João Pessoa tchau gente tchau gente